E aí, poupetos! Baixada de suvá, começa com a tente entupida. Eu sou a Roberta Pup e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver coisas que irritam todo mundo. Na verdade, é um teste. Então, cada vez que você sentir que você irritou, você tem que ficar, sei lá, anota, curte o vídeo, escreve ele no comentário pra saber o quanto você é irritadinho. E vamos ver se eu também sou, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e bora lá! Tô, tô, tô! Começamos com essa imagem. Como vocês podem ver, a pessoa está aguardando um pedido. Ali tem o número 138, 140 e 141. E o papel da pessoa é 139. Onde está o 139? Nós não estamos achando! Isso eu já posso anotar pra mim que irrita, porque, gente, ainda tá com fome. Sério, eu odeio esperar, assim. Tipo, eu não tenho muita paciência pra esperar. Eu fico assim, ó... Já tá pronto! Já tá pronto! Aí eu separei esse tipo de vídeo aqui, porque me irrita muito esses caras aqui. Olha só o tamanho do sorvete que ele ia dar pra pessoa. Eu ia estar muito feliz. Aí, do nada, ele pega de volta. Aí ele devolve. Aí ele tira. Aí ele coloca de novo. Dá pra mim, pelo amor do sorvete? Eu quero comer sorvete. Eu nunca fui, pessoalmente, num lugar assim. Mas, sério, eu ia jogar o sorvete na cara da pessoa. Faz isso comigo pra ver. Agora vejam essa cena. Tem uma senhora naquelas esteiras de aeroporto, sabe? E atrás, uma montoeira de gente. Aí vocês estão pensando, não, mas como assim? É porque as pessoas querem passar. Aí a senhora tá no meio, gente. Eu sou daquelas quando super rapidão. Super rapidão. Ainda mais no aeroporto, que a gente compra as passagens mais baratas, que em três segundos já vai sair o outro avião. Aí a senhora tá ali atrapalhando todo mundo. Acho que as pessoas até que estão sorrindo. Olha aquele cara ali de boné e a menina. Estão sorrindo. Eu não estaria. Eu estaria bem assim. Aí você compra aquela torta gostosa, que você comprou no mercado. Só que a caixa tirou toda a decoração. Sabe aquele chantilly gostosinho de chocolate, que fica ali, ó, um pontinho em cada um, grudou tudo na caixa. Eu não fiquei irritada nisso aí, não. Sabe por quê? Porque é só lamber, gente. E.T., você não lamber isso aqui? Ó, você se irrita com isso aqui? Ui, T. também não, gente. Meu Deus, eu lambo ali rapidinho, já acabo com todo chocolate. Agora, esse garfo... Esse garfo sujo, isso me irrita muito. Isso me dá nos nervos. Por quê? Nossa, sério, eu paulista agora, né? Nervos. Porque, gente, é muito ruim quando a gente pega o garfo e ele suja, aí fica tudo lambuzado, aí você vai comer, aí você fica com a mão toda... É, eu não gosto. Esse, eu me irrito muito. E quando é inverno e a gente tá com a nossa manga que molha tudo, a gente lava a louça molha, a gente tá com gripe e é bom que a gente já limpou o nariz. A gente vai fazer xixi em vez de ter papéis... Não, gente, não faça isso. Você se limpa em normal. É equívoco, é um equívoco. Tela de computador cheia de coisas. Se eu mostrasse a minha tela pra vocês, vocês iam falar assim, nossa, porque... você é igual esse cara aí. E realmente eu sou. Não me irrita. Se bem que ali tá um em cima do outro. Fica meio complicado. Os meus até que tá normalzinho. Mas você fica irritado? Curtiu o vídeo se você ficar irritado com isso aí? Do nada a pessoa vai e quebra um iPhone. Um iPhone 12. Aí, ó. Fica rachando. Isso não é de irritar? Isso não te irrita? Porque nós que é o iPhone e a pessoa tá sempre me cortando. Claro, né? Tipo, é só pra vencer. A durabilidade. Eu já tô irritada no vídeo. Nossa! Não que me irrite esse. Mas eu acho chatinho. Tipo, você tem aquela parte da geladeira onde a gente pode botar os ovos, né? Como vocês estão vendo. Aí sempre sobra algum ovo. Sempre. Nunca dá pra encaixar ali. Aí o que eu faço? Nunca coloco os ovos na geladeira. Eu deixo sempre na caixinha do mercado mesmo. Por que que eu vou ficar ali dividindo aí, né? Já fica assim aí por aí mesmo. Esse aí é aquela passagem pra aquelas pessoas que são cegas. Gente, como que esse negócio ali no meio a pessoa tá andando, tá andando, de repente vai virar pro lado e vai querer se tacar no muro? Aí o valor do produto do mercado está 6 reais. No caso é 6 dólares, mas não importa. Aí baixou o preço. Olha só que legal. Se agora você vai poder levar porque tá 5,99. Eles estão dando um centavo de desconto pra você levar. O que que você acha disso? Um centavo? Não dá pra gente... Não dá nem pra comprar uma bala, gente. Aí você tá querendo tomar aquele refrigerante, né? Curtiu o hambúrguer? Perdiu aquele x-salada delicioso? Aí você não pode tomar seu refrigerante porque estragou o baguinho de abrir. Aí não tem como, gente. Eu não sei como que abre isso. Sério. Porque eu ia ter que pegar e ficar, sabe? Coisando assim. E isso irrita. Porque, pô, estraga o lanche, né? Aí você tá voltando do trabalho e você pisa onde? Você pisa num cocô de gato que tá parecendo você aí no caso chiclete ou uma diarreia, né? Porque, entendeu? Tá nojento. Aí você vai o quê? Você vai fedendo. Você estraga seu tênis novinho. Esse eu tô rindo porque, sério, gente, é muito eu. Não sei por que eu faço isso, mas olha só. Tem ali o rolo vazio de papel higiênico e o novinho ali grudado. Tem gente que se irrita muito. Vou dizer que eu não me irrito porque eu sou a pessoa que faz isso. Agora, vamos, né, analisar a minha mente por que eu faço isso. Porque é só encaixar ali o novinho... Eu mudo depois, gente. Eu tiro o rolo vazio e coloco, mas de primeiro momento você tá adianta e tá cagando. Aí você quer se limpar. Aí você coloca ali e você vai ficar tirando o rolinho e botando... Não, é praticidade. Mas aí depois eu tiro. Enfim, não me julguem. Eu adoro leite com cookie. Sério, é uma das minhas refeições favoritas. Agora, você pega um cookie que não cabe no seu copinho com leite, é triste. Sabe como é que tem que ficar virando o copo pra enfiar assim e quebrar o cookie? Quebra a vida. Nossa, que profundo, né? Tipo, quebra o cookie quebra a vida. Mas não é a mesma coisa. Tem que ser o cookie inteiro. Entendeu? Ou é o cookie inteiro ou o que? Oi, 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 oi. Não, não. Eu tava falando do... Qual é a existência dessas etiquetas adesivas que a gente compra e nunca sai das coisas? Sério, por favor, não façam isso. Estraga. Às vezes demora mil anos pra sair. Nem que o sabão sai. Nossa, acho que todo mundo... Sério, você se irrita isso. certeza, você vai secar sua mão nesse lugar, né, que banheiro público e tal, aí você vai puxar o papel e nunca vem o papel, o papel é tão bom que eles compraram ali que custa 10 centavos o papel que você puxa e não vem não vem, aí você fica com a mão toda grudada desses papéis e não rala por isso, acho que por isso que a pessoa inventou aquele negócio de arzinho na mão, porque a pessoa ficou tão irritada que ela falou, nossa, eu vou ter que inventar alguma coisa Deus, aí sua tia serviu aquela sobremesa, aquela sobremesa gostosa gostosa de morango com leite condensado aí a pessoa vai lá atrás e faz esse buraco eia, meia furada olha aí os dedão de fora conheço pessoas próximas que também usam meia furada, eu odeio usar meia furada, sério me irrita muito, me irrita ver as pessoas com o dedo pra fora também porque gente, meia não é algo caro de se comprar meia furou, você pode ou costurar se você é de costurar, né ou você pode comprar uma meia nova ou você pode ganhar meia todo mundo ganha meia, né natal, meia aí você tem dinheiro pra fazer uma casa vem um arquiteto e faz a torneira desse jeito que você não consegue lavar a sua mão como que se limpa aí, gente? não tem como! ah, e esses negocinhas essas pelezinhas que ficam do lado do dedo gente, isso me irrita muito muito, principalmente quando a gente puxa e daí arde aí me irrita mais ainda, pois nossa isso é pra aquela pessoa que tem preguiça sério que é tipo nós, tá? nem vem fazer que tu não é tá ali o leite e o suquinho vazio na geladeira na verdade ele não tá vazio olha só tem uma uma pequena quantidade tem ali ó umas gotinhas que quando você ficar com sede vai ter isso te irrita? isso irrita talvez os nossos pais quando abre a geladeira e vê isso aí querem nos matar, né? por que que não leva pro lixo? por que não leva pro lixo? daí é três horas falando, né? nossa esse de pessoa arranhando quadro arranhando coisas irrita qualquer pessoa tu tem que curtir o vídeo só por isso porque irrita todo mundo esse foi o vídeo de hoje veja sua pontuação e veja se você é uma pessoa muito irritadinha eu acho que eu sou a pessoa muito irritada não sei o que que vocês acham? se vocês gostaram do vídeo não esqueçam de curtir e assistirem todos os vídeos aqui do canal assiste esse aqui ó esse aqui de baixo tá irado, tá bom? um beijo na bunda uma lâmina no seu papo e até o próximo vídeo fui!